Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal World Home. Tudo sobre o iPhone 8 Plus. O iPhone 8 Plus teve um lançamento mundial realizado pela Apple junto com o iPhone 8 e o iPhone X. No anúncio, o fabricante mostrou o celular com especificações que fizeram sucesso no iPhone 7 Plus, como a câmera dupla de 12 megapixos e a tela de 5,5 polegadas, além do design com cantos arredondados, modificando apenas pela inclusão do revestimento do vidro na parte de trás. Nos Estados Unidos, o modelo com menor capacidade de preço gerido de 799 dólares, cerca de 2.505 em conversão direta e sem impostos. A Apple confirmou que o iPhone 8 Plus chega no Brasil até o fim do ano.